Música 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 É preciso estar, não é preciso estar É preciso estar, não é preciso estar É preciso ir Pra nunca mais voltar É preciso estar, não é preciso estar É preciso estar, não é preciso estar É preciso ir Pra nunca mais voltar Ficar, se habituar Lembrar, se desligar Esquecer Pra nunca mais voltar Ligar, se desligar Lembrar, se desligar Esquecer Esquecer Pra nunca mais voltar Longe daqui Longe daqui Terceira versão Décima Sétima Tentativa Tentativa Música 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 O que é que vocês estão fazendo? Nada Nada? Desenhando Você vai ficar com a gente? Provavelmente sim Que bom Acho que você fez falta Então você acha? Acho que sim Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim Eu fico feliz de conhecer Eu também É uma família Um casal com uma filha Um casal de namorados Um irmão que volta de viagem Um cachorro Uma família Eles brigam e se amam Uma família Eles não sabem o que querem O pai dos três irmãos morreu há dois anos O irmão do meio morava longe E não voltou pro inteiro Estamos no dia seguinte do seu retorno Seis anos depois dessa partida No dia do aniversário da Lia Que a filha do irmão mais velho Paulo comigo A filhada do irmão mais novo É uma família Meio tradicional Meio perfeita Meio em crise Meio desmedida Meio controlada Meio obcecada Meio descompassada É isso É como se fosse um compasso Um ponto firme A parte fixa de metal se mexe e borra o circo Tentam fixar a parte fixa Pra continuar Um lugar pra continuar desenhando esse circo E não escorregar Pressionam demais Pressionam de menos A parte fixa não se fixa aqui Essa daqui É a Abigail Não Essa é a Abigail Abigail Que é a filha da Selma Da Selma Da Selma Exatamente Aí Abigail Essa daqui é o Tio Sérgio É o Tio Sérgio Tio Sérgio Tio Sérgio Claro que é o Tio Sérgio Tio Sérgio Essa daqui é Rosângelo Rosângelo Que é a sua pai Falava que ela era a Zanza E tal E essa daqui é A Dona Selma A Selinha A Dona Selma A Dona Selma A Dona Selma A Selinha não Lembra? Dona Selma A Dona Selma Não, Sérgio É uma moça De cabelo curtinho Tinha um cagudo Tinha um cagudo Tinha uma dorinha Que falava Falava Morava ali do lado Do... Tô mandando pra casa que eu tava abandonando ali na esquina Exatamente Ali, tinha uma casa azul Toda pintadinha Tinha um... Tinha um... Tinha uma recearia em baixo De uma recearia em baixo Pra trabalhar um por exemplo O Jorge, tio Seu Jorge Pô Tinha um cagudo Tinha um cagudo Tinha um cagudo Tinha um cagudo Seu Jorge vendia essa colher Lá em baixo Tinha um monte de coisa Que a gente comprava lá Papai falava que Dona Selma Era uma cumbeira A gente até se escondeu uma vez Que ele comprou uma... Uma caixa de luz De um óleo Tinha uma passada Ele falou Tinha um cagudo Tinha um cagudo Tinha um cagudo Gente, pelo amor de Deus Davi Dona Selma Dona Selma Dona Selma Obrigada A gente fazia... Pegou um negocinho de... Estrada de Tomás Depois da Tomás Esquentou Botou lá na... Tem nessa Tem nessa Mas ele não lembra Qual o problema de não lembrar das competências? Não, mas foi isso A gente tem que lembrar Que foi a CEDELE Mas ele não lembra Qual o problema de não lembra Foi a CEDELE Foi isso Tem que lembrar Dona Selma Curtinho O Estrada de Tomás Da casa dela Foi o coa E ele não lembra. Ele não lembra. Vocês não deixam nem o menino falar nada, não lembra só. O cara dele fica. Davi, pode conversar comigo. Davi, vamos conversar só nós dois na boca. Vamos falar de coisa boa, vamos falar do futuro dos nossos planos. Conta pra gente com seus planos. Agora você voltou, assim. Os planos são os mesmos. Eu acho importante planejar, sei lá, né? A gente, por exemplo, já voltou pra ele? Então, com tudo planejado pra quê? No fim do ano levaria pra conhecer a Disney. Vai pra Disney. Vai pra Disney. Foram dois aninhos, dois anos em tempo. Planejando, economizando, organizando, tudo certo. Cheio de mais águas. Ai, olha que é louca! Quem é que vai conhecer a Disney? Ela adora. Ela tá louca, a Disney. Ela tem um negócio de... Ela adora pra terra. Pô, passada, uma mão inteira aqui. Adora pra terra. Pra terra. Como é que ela não vê esse Pluto? Pluto, Pluto. Ela tem um monte de negócio do Pluto lá. Ela adora. Ela gosta de ter carreta. A do Cuíno, ela gosta. Não, não. Não, não é da Disney. Não, não tem sete a dois. Mas sete a dois não é da Disney. Não, sete a dois não é da Disney. Não, sete a dois não é da Disney, gente. Sete a dois não é da Disney, gente. Sete a dois não é uma esposa. É história de criança do céu. Fundo mais antigo. Gente, sete a dois não é da Disney. Quais anos não é? É da Disney. Pra Bandera. É. É pra Disney? É. É, então é. Lia, conta aqui por que você vai pra Disney. O que eu te ensinei? Mertodracia. Mertodracia. Você ensina, ela aprende, cara. É impressionante. A menina tem talento pra aprender as coisas que você fala assim. Nossa, ela aprende na base do entendimento do Merecimigo. Não, não, mas é verdade. Merecimigo, mas é importante. O que que acontece lá na escola, Lia? Qual é a sua nota de português? Fala pro tio. Dez. Dez. E o português? Português, dez. Dez. Matemática, cara. Matemática. Matemática, ela já falou, Marta. Cabei de perguntar, matemática. Matemática é uma primeira. Matemática, eu perguntei. Eu perguntei português. Eu perguntei português. Suspente. Suspente, ponto! Eu perguntei português. Quanto? Quanto? Dez. É um grupo almoço. Quanto é dez. Inglês. Inglês, você tirou três. Inglês. Inglês! Sete não? Sete não foi. Sete não foi. Mas, mentira, quantos foi, sete, oito? Sete. Mas ela tá falando inglês muito bem. Qual é aquela frase? Aprei, aprei. 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 É, ela disse que é o melhor. É muito mais sensacional. É a do Shakespeare. É, é o teatro. Ela tá vendo teatro agora também. Ela tá fazendo o teatro. Adoro teatro. Aí tu foi assistir a peça dela, tu foi assim, mas tu foi assim que eu ia lá. Ah, assistiu a peça dela. Ah, assistiu a peça dela. Ela tinha a folhinha na ponta do dedo. Ela fazia perfeitamente. Fazia por mais simples. E corporava. Você era por mais simples. Ela foi encarrada. Ela tinha uma espécie. Ela tinha uma espécie dela. Ela tinha um talento. Aí não tá botando ela no negócio com o Tati. Não, você bateu. Não, você bateu. Não, o negócio da piada que ela chegou no outro jeito. Ah, piada? Ah, eu... Conta, conta, conta. Qual a piada que ela tá fazendo? A piada, sim. Piada. Você não ouviu a piada? Não, não, não. Não, não, não. Conta aqui. A primeira que você aprendeu. Ah, que você aprendeu onde? Na escola. Vai lá. Vai. 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 их. Vai. тиpo adversário. ele senta. эí. ele senta. não está olhando. ele levanta. senta de novo. consentou, levanta. É a última. Senta. Levanta. Senta. É a última dele. Agora olha pra cá. Rola. Ele rola agora. Vai lá dentro. Olha aqui. Vai lá dentro. E pega uma cerveja gelada. Ah, isso. Pega pra mim também, Mãe Sérgio. Pega a machucada. 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 Pau, ela não quer mais. Para de chupiar a mão na coerada da criança. Ele fica com a realmente pra encaixar. Pega a machucada. É um filho que a gente conversou. A gente conversou muito. Sobre isso. Sobre você ficar demoralizando a frente da criança. Não é de poder. Descuta. Eu não sei. Entendeu? Fazer um conflito. Você não me escuta. Não adianta. A filha é sua. A filha é sua. A filha é sua. Deve a perigo com a sua filha. Aí depois eu vou pedir. Depois você vai... Puta que pariu. Você tá maluco. E sem querer. O povo tava aqui. Eu não vou fazer parir. A filha é sua. Na casa da senhora, sua mãe. Você é vida. Tem um nome que eu possa criar algum lugar pra ajudar a passar. Nunca avisa. Faz uma carada. Tem uma carada. Quer um sujeiro? Não. Não. Eu posso limpar? Não. Olha a minha filha. Olha aqui o cachorro de divisão. A gente faz essa aqui também. A gente faz essa aqui também. Vem cá. A gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz isso. Eu posso pegar um bando e ajudar. Não precisa. Ela faz. Ela é trouxa. É muito trouxa. Já te falei. O cara abusa. Você vai se meter na minha vida. Você vai se meter na minha vida também. Eu tenho certeza que eu não faço. Eu acho que ela não me pôr direito. Tem um pedaço na mão ali. E é... Aqui. Vem? Vem, vem, vem. 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 Qual é? Isso nós estamos arriscando-nos, Kipe o que que eu falei agora eu não entendi o que que eu falei eu não sei eu não entendi eu não falo nada eu falei que eu podia pegar o fã não agora aqui quando eles estão aqui agora o mamão que tá não não depois depois eu não falei nada caraca juro que eu ouvi você falar alguma coisa eu juro pra você até eu tive na sua voz eu ouvi assim sabe caramba que loucura caramba 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 ai não consegui pagar esse negócio é que tinha é outro dia um dia eu ia ir ao outro negócio você acredita em Deus por que? nada eu tava pensando sobre isso outro dia e eu ouvi algumas coisas você acredita? eu acredito ele vai pagar o c**o de p***** caramba Moisés 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 cacete Moisés puta que pariu de p***** esse p***** morre cara não morre não morre não morre não morre não morre não morre oi ele tava preso ele tava preso ele tava preso e se soltou e ele tava preso Não vou ter isso aqui, não vou ter isso aqui Eu sei que segurar o bicho é muito curto Eu coloquei ele para ele Eu coloquei ele para ele Ele estava pensando que ele se soltou Ele se soltou e sai de fora Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Não perdoe mais Manda, que fora Eee, o que é isso? Tá maluco? Tá maluco? Não é que você é minha filha? Tá maluco? Tá maluco? Não é que você é minha filha? Olha aqui, olha aqui O que você faz isso? O que você faz isso? O que é isso? O que você está ficando maluco? Oh Para aqui Acabou a palhaçada? Acabou? Acabou? Parou? Desculpa agora Desculpa agora Desculpa Desculpa Não, vem aqui Beijo e abraço Beijo e abraço Beijo e abraço Beijo e abraço Tchau 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 E aí ele começou a falar que eu estava sentindo uma dor, uma dor no braço, uma dor no peito. Aí eu falei, o que foi, pai? E ele, dor, dor. Eu levantei rápido aí, eu não cheguei. Foi. De uma hora para a outra. Subiu. E ele gostava de conhecer pra caralho, né? Ele vinha perguntando, cadê Davi? Davi mandou notícia, Davi escreveu, cadê? Aí em determinado momento ele pula. Vou inventar que ele escreveu alguma coisa. Ele disse que está tudo bem. E a gente ia mentindo. Inventando que você estava no céu, ano que você para. Aí você está de volta. E é isso que importa, não é? Você está de volta. Eu fico feliz que você está de volta. Isso, é uma gente que só sabe crer, no que vê. Isso é uma gente que só sabe Crer no que vê É uma gente que só sabe Viver e morrer São pessoas que vêm e vão São pessoas que vêm e vão Isso é uma gente que só sabe Crer no que vê É uma gente que só sabe Viver e morrer São pessoas que vêm e vão 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 Amém. 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 Eu me lembrei de uma história agora. Vou contar pra vocês. Tinha uma família que tinha três irmãos. Aí um dos irmãos virou pro pai e pediu a parte da herança dele adiantada pro pai. E o pai deu. E aí esse filho pegou a parte dele da grana e foi embora. Foi pro exterior. No lugar longe. Provavelmente pro exterior. E aí quando ele chegou nesse lugar longe, ele gastou todo o dinheiro do pai. Gastou tudo, tudo, tudo. Não tinha mais nada. Gastou todos os centavos. E aí ele começou a passar fome de verdade. E aí ele começou a lembrar que de repente se ele voltasse pra casa do pai, pelo menos ele teria alguma coisa que comer entre os empregados. E aí ele fez a cabeça e falou. Não, eu vou voltar pra casa do meu pai. E voltou. E agora ele tava chegando na casa do pai e ele teve muita surpresa porque o pai recebeu ele com as melhores roupas. os melhores calçados, joias. E aí os dois irmãos dele estavam voltando do trabalho no campo e começaram a ouvir aquele barulho todo, aquela música, na casa deles. E aí vinha um dos empregados do pai e eles pararam no empregado e perguntaram pra ele. Vem cá, o que que tá acontecendo na casa do meu pai? Que música é essa? Aí o empregado deles virou e falou. É... O seu pai acabou de receber o seu irmão de volta. Ele tá recebendo ele pra uma festa. Um churrasco. Ó! Daqui a pouquinho vai sair uma carninha, hein? Um churrasco. Um churrasco. Tá, foda-se! Cô, foda-se! Daqui a pouquinho vai sair uma carninha. Cô, foda-se! Cô, foda-se! Foda-se! Cô, foda-se! Vem que a pontinha vai ser uma carinha. 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 A pontinha vai ser uma carinha. Vem que 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 a pontinha vai ser uma carinha. A pontinha vai ser uma carinha. Vem que a pontinha vai ser uma carinha. Matheus! Matheus! Matheus, eu passei ontem, Matheus. Não! Ai, eu tô... O Paulo foi lá na mente do seu marinho, né? Aí entrou no museu lá de casa. Mas eu fiquei conseguindo explicar isso assim, meu! Aí eu consegui ir por lá, rodando a sala. Eu fui olhando e consegui na sala, normal, né? Fiquei toda feliz de pegar o museu de estimação. Quando o Paulo... Eu tô da fiat... Eu tô entendendo. Quanto ele viu por cima? Isso é o correndo do nosso lado da rua. Aí ele tava assim pra mim, ó. Tira esse museu da ilha. Eu falei, só um museuinho de Paulo. Tira esse museu da ilha. Vira homem, porra! Merda de um museuinho, porra! Que engraçado. Gente! Vem! 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 Pedido! Onde você vai? Eu vou levar daqui. E eu vou levar o Moisés comigo. Não, 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 não. Vem, Lé. Não, não, não. Vem, Lé. Vem, porra! Lia! Lia! Onde você vai, Lia? Vocês vão levar de vez. Vem cá. Vem! 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 Vocês vão levar de vez em suas, não? Ah, Lia. Vocês vão levar de vez. Eu odeio vocês. Eu odeio todos vocês. Vocês vão levar de um tipo de idiota. Não valas de idiotas. Eu odeio todos vocês. De uma vez em todas. E pra sempre. Nunca mais! levanta a minha irmã levanta a minha irmã a gente está sentindo muito essa falta que eu agir é muita falta gente, minha irmã a gente está compreendendo sabe o que é o aniversário você tinha que estar aqui com a gente está com o aniversário ali ela está se divertindo horrores minha, vem falar com sua tia ali eu vou ligar com ela eu vou falar o que eu vou falar com você oi, 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 oi tudo bem? tudo bem como é que você está? estou ótima é? a gente está sentindo sua falta aqui eu também eu também que bom para de ouvir passagem para de ouvir passagem barata ela viu passagem para você ae? é, acho que no próximo ano você pode voltar é no próximo ano só? é, porque Natal 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 ae? 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 fala ai! fala ai! fala, cara, alguma coisa, sei lá alguma coisa fala sério, fala dá forra cara fala, fala fala vai, conta aqui, só pa qui ou né? O que você quer que eu fale? Onde é que você está nesse tempo todo, hein? Onde é que você está nesse tempo? Já, já. Onde é que você só voltou agora? Onde é que você só voltou agora? Fala. Onde é que você está? Onde é que você está? Tá. A gente não tem que falar nada. Daqui a pouco vai falar que a gente tem que amar uns aos outros assim de qualquer coisa. Entendeu? Onde é que você está falando? 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 Tem nenhuma merda que eu vou responder se você mandou, tá? Chega, porra! Chega, perada! PM&A E aí, cara! Lei, Blockchain,線 Chega e Desperda Aí에도수, tá? Eu não sei o que é isso. O Moisés está estranho. Queria saber o que ele pensa, só que ele não pensa, né? Ai, claro, pensa. Todo mundo aqui pensa. Eu penso, eu falo pensa e a pensa. Até você pensa, não pensa? Até eu, né? Eu não sei. Parece que eu sou o único que não pensa nessa merda dessa casa. Quer saber o que eu estou sentindo agora? Quer falar? Quer saber? Eu nem sei, cara. O que é isso que eu estou sentindo agora? Isso que eu estou sentindo era isso que eu estava sentindo? Quem fala? É ou não é? O que você está sentindo? O que é que a gente está aqui? A gente está aqui todo dia. A gente continua todo dia. Todos nós, sabendo que essa merda está cortando e essa merda ainda volta. Esse merda ainda volta para quê, Paulo? O que é que a gente tem para fazer aqui ainda? O que é que a gente tem para fazer aqui ainda? Fala! O que é que a gente tem que fazer aqui ainda? O que é que a gente tem para fazer aqui ainda? O que é que a gente tem para fazer ali ainda? O que é que a gente tem? Não pensa, Matheus! NÃO PENSA! Não pensa, não pensa Ninguém mais vai pensar nessa casa Eu não vou pensar, a Marta não vai pensar Você, ninguém vai pensar aqui dentro dessa casa Nem a Sara Nem a Lia Tá proibido pensar dentro dessa casa Pensar aqui É estranho, né? É um sentimento e de repente não é mais É estranho É como se tudo aquilo ali fosse uma realidade É isso que eu sinto Eu queria que fosse, é isso Eu queria que fosse uma realidade Mas aqui Tá confuso, né? É porque a gente se partinge com a gente mesmo É como se fosse uma expectativa, é isso Queremos atingir uma expectativa Já sei É como se fosse um reality show É isso Um falso reality show As câmeras não são mais câmeras E a gente se pergunta Pra que que serve isso? Se tudo que a gente tem tá aqui, o que que adianta? Pra que que serve isso? Parabéns pra você Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos Servia Parabéns pra você É uma data querida Muitas felicidades Muitos anos Servia O que é? O que é? Como é que é? É pig! É pig! É pig! É pig! É a hora! 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 Ra-ti-bu-lia! Lia! 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 Vamos lá! Lia, faz o pedido! É preciso estar, não é preciso estar É preciso estar, não é preciso estar É preciso ir Pra nunca mais voltar É preciso estar, não é preciso estar É preciso estar, não é preciso estar É preciso ir É preciso ir Pra nunca mais voltar É preciso ir Pra nunca mais voltar É preciso estar, não é preciso estar É preciso estar, não é preciso estar É preciso ir É preciso estar, não é preciso estar É preciso estar, não é preciso estar É preciso ir Nós agradecemos a presença de todos Somos o coletivo em companhia da Universidade, do Curso de Teatro da Universidade Cândido Mendes Queríamos agradecer o apoio da Errobras, ao Teatro Gonzaguinha, ao Reginaldo, ao Reginaldo, ao Augusto, ao Lucas, ao J. Ilson Muito obrigada pela presença de todos e tenham um bom retorno para as suas casas Aplausos 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 Obrigada